Vem estar ao meu lado Eu não sei por onde seguir Está escuro e faz frio Minhas forças eu perdi Os que eu amava partiram Meu caminho perdeu o sentido E ao chorar no escuro Percebi Havia alguém ali Você estava ali Já nasceu outro dia Posso levantar e viver Descobri teu sorriso E encontrei motivos pro meu Na tua casa achei tua força No vazio achei teu abraço Eu pensei estar só Mas percebi Havia alguém ali Você estava ali Eu pensei estar aqui 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 Que sim Eu pensei estar aqui Obrigado.